Bom dia, gente! A Karine acabou de dizer que tem uma gatinha reflexiva aqui. É, tu tá refletindo no sol, Pipoca? Sim? Ah, não? Tô querendo só brincar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu! E o Frajola vem vindo ali, ó. Frajola, tu veio fazer o que aqui? Hã? Brincar com a tua irmã? Tá bom, então diz oi pro povo, que os galinhos já estão a milhão. O dia começou cedo hoje. Gente, eu comecei cedo aqui na minha horta. Eu não sei como é que vai ser o encaixe dos vídeos, tá? Ó o galo aí pedindo like. Tá que tá, a milhão, porque o sol já chegou, né? E como vocês veem, eu tô gravando num dia bem frio, bem úmido. E assim, gente, choveu um pouquinho, o inverno foi seco. Eu achei que eu não ia ter horta esse ano, porque demorou pra começar a chuva. Eu vim um pouquinho mais pra cá na sombra, que é melhor. Mas eu queria mostrar o que aconteceu com as minhas verduras esse ano. Nessa época, no ano passado, eu tinha pés de couve-flor desse tamanho, né? Olha como é que elas estão. Não tenho vergonha de mostrar. O importante é a gente tentar, né? Então elas não se desenvolveram, mas dá pra comer. É pequenininha, mas dá pra comer. E aí eu cheguei de viagem e resolvi então correr, já que deu uma chuvinha pouca. Como eu tava falando, o inverno tá sendo bem seco. Então a minha horta é muito grande, eu não consegui botar sombrite em tudo, assim. Não consegui, não dei conta, não deu conta, né? De fazer tudo. Mas o alho e as cebolas estão se desenvolvendo. Algumas ainda pequenas, tem umas bem grandes, olha. Tem alho de todo tamanho, olha. E aí as beterrabas também estão ficando bonitas. Lá dá pra ver, olha. Tem bastante alho. O que eu não consegui muito esse ano, então, foi couve, repolho e couve em folhas também. As couve verde eu não consegui, mas eu tô plantando agora. Vamos ver o que vai dar, né? Mas as cebolas, olha aqui, ó. Aqui. Então o que eu tô fazendo? Tô colocando bastante terra nelas. Tô colocando terra também nesses repolhinhos aí. Tô replantando alface. Lá tá os gatos, né? Mas dá pra ver que eu replantei alface lá. O sol já tá fazendo com que elas murchem um pouquinho, mas não faz mal, elas vêm. E aí aquele canteiro todo eu já fiz. Coloquei terra nas cebolinhas. Afofando o canteiro um pouquinho. Arrancando os incinhos verdes. Colocando no balde. Olha. E tô levando... Eu coloco no balde e levo pra todas as aves que estão presas, né? E as que estão soltas ali naquele espaço lá. Eu jogo por cima da cerca. Então, esses incos que eu arranco, eles não vão fora. Tipo assim, ó. Isso aqui não vai nada fora. Vai tudo pras galinhas. E aí mais uma coisa que eu queria aproveitar já hoje e falar pra vocês é o seguinte, ó. Trabalhar com inchada é desse jeito, ó. A gente afofa o canteiro. A gente puxa a terra pras hortaliças, né? Assim. Mas... Ontem... Até tá no Instagram. Quem acompanha a gente no Instagram. Já deixa o convite. Acompanha a gente no Instagram. A Karine tem Instagram. O André tem. Acompanha a gente lá. Que quem tá acompanhando a gente sabe que a gente fez um pedido. A gente pediu por doação de sangue pra minha tia de novo. Há nove meses atrás a gente já fez essa doação. Assim, faz nove meses que a nossa família fez doação de sangue pra ela, né? Mas é sempre importante. Tem um tempo limite pra homem, um tempo limite pra mulher. Mas é bom sempre passar um pouquinho de tempo, né? Pra que a gente se recupere bem. Mas, segundo estudos, em oito horas o sangue, o nosso corpo se recompõe. Mas a gente não deve tá doando tão seguido assim, né? Mas nove meses tá ótimo. E aí ela precisa de sangue de novo, gente. A campanha continua. É bem, bem, bem importante. Quem é aqui da região, então, se a região do Alto Taquari. Ir até o Hospital Bruno Borne, Lajado. Fazer a doação de sangue no Hemo Valley, né? No Hemo Centro lá. Que se não for adequado pra ela, outras pessoas precisam, né? Fora não vai. Alguém precisa, alguém vai usar. E aí, só pra mostrar, tá aqui. Nem tirei ainda, porque eu não tomei banho depois que eu fiz a doação de sangue. Eu tomei banho antes, né? Tá aqui ainda. Pra mostrar pra vocês que isso não é uma doença, isso não mata, isso não dói. Não dói nada, picadinha, não dói nada. Tem um lanche pra gente comer depois. Fiz a minha adoção de sangue ontem de tarde. Fiquei o resto da tarde em repouso, como o André e o Calu também. A Karine não pôde porque ela fez cirurgia, né? A Vanessa não pôde porque tá abaixo do peso. É um risquinho de gente. E aí, então, eu e o Calu e o André fomos. Nós chegamos em casa, tomamos chimarrão, fizemos mais um lanche, descansamos até o resto do dia, né? O resto da tarde. E hoje já estamos a milhão por aí. Então, gente, você que é da sua cidade, do seu país, não importa. Faça esse gesto. Mesmo que alguém da sua família não esteja precisando, alguém sempre precisa. Faça esse gesto que vale a pena. Só faz bem pra nós, né? Então, eu queria mostrar o que eu tô fazendo hoje. A minha horta tá, depois dessa chuvinha, ela só veio, viu? Assim ficou bonita, verde, né? Então, eu também... Até os passarinhos estão fingindo pra se inscrever no canal. Olha o peru aí. Nossa, esse sentiu tá uma bagunça, né? Queria mostrar pra vocês o que eu tô fazendo hoje, uma hora dessa. Eu até podia fazer agora um tourzinho. Vamos lá em cima que eu vou mostrar o que eu fiz lá em cima. Vou deixar minha enxada aqui. Ah, eu fui botar minha bota hoje de manhã. Olha, gente, não tomei banho, não me troquei. Assim como eu tava no meio do serviço, eu resolvi gravar. É assim que a gente fica, ó. É assim que a gente fica depois de trabalhar do jeito que tem que ser. A minha bota não entrava meu pé de jeito nenhum, porque no inverno fica tudo duro, firme demais, né? Ela parecia que era de ferro a minha bota hoje de manhã. Aí eu peguei a tesoura e cortei ela até aqui. E ela deu um sorriso pra mim. Ela disse, isso mesmo, agora vai. Agora eu posso usar bota pra trabalhar com os pés quentes. Vamos lá que eu vou mostrar lá em cima como é que tá. Olha, aqui então eu já plantei. Já limpei tudo, já plantei alface por aqui. As outras alfaces tão ficando bonitas. Aqui também eu já replantei alfaces. Vem comigo que eu quero mostrar. Os pés de pimentão com o frio, eles sofrem muito. Mas eles vão dar brotação. Assim que esquentar, eles vêm de novo. Eles não tão morrendo. E nesse lado tá muito bonito. Ah, olha as cebolas, gente. O frio fez isso. A Karine e o André se puxaram, botaram o sombrite enquanto eu tava viajando. Mas assim mesmo queimou as minhas cebolas. Mas elas vão vir de novo. As beterrabas estão muito bonitas aqui. Até vou arrancar uma pra mostrar. Olha. As beterrabas esse ano estão ficando muito bonitas. Graças a Deus. Então esse canteiro tem muita beterraba. E aí as couves. Alguns pés que sobraram do ano passado, então. Estão bonitas, estão ficando bonitas agora. Depois que os perus comeram, ó. E aí eu vou pegar essas brotações aqui, dessas couves. E vou fazer replante, então. Pode ser que eu ainda vou conseguir ter alguma coisa. Tudo isso aqui eu já trabalhei hoje de manhã, gente. Olha. Alface ali, alface lá. Aqui. Já limpei tudo ali. Aqui. Essa partezinha está toda limpa já. Porque tinha muito alho. E o alho estava afogado no meio do matinho. Ó. Tudo isso aqui é alho poró. Plantei alface ali. E aí pra cá, vem comer. Ô, aguisada. Vocês estão comendo o que eu botei pra vocês? Eu jogo aqui dentro, mas essa gaiola aqui, essas galinhas são tudo solta. Tem uma abertura lá. Então, elas entram aqui pra dormir e se abrigar quando elas querem. Mas elas têm saída pra lá. E os patos também. Aqui, essas beterrabas, tudo hoje de manhã eu já afofei e já botei terra nos pés. Assim, né. Plantei alface aqui, até lá atrás, tudo. Ai, tá muito bonito, gente. Esses canteiros tão muito bonitos. Olha ali, essas ervilhas. Como a gente é abençoado, gente. Olha lá, ó. As ervilhas e as cenouras. As alface. Só tenho que agradecer a Deus, olha só. Então, aqui tem uns pés de alface que já estão bem bonitos e esses eu replantei. Aqui também, tudo. Olha as salsas, como estão bonitas, olha. Estão muito lindas as salsas esse ano. E aí, assim, o que eu posso dizer? Dá dor nas costas? Dá dor nas costas fazer tudo isso. Só que, assim, se eu ficar sentada no sofá ou numa cadeira, esperando o tempo passar, pensando, se eu for trabalhar na horta, eu vou ter dor nas costas. Se eu ficar sentada, eu vou ter dor nas costas do mesmo jeito. Então, eu prefiro exercitar meu corpo, fazer com que ele funcione, né? A atividade física só faz bem pro corpo. O sangue circula. O sol pega na gente. O sereno também. Tudo isso faz bem, né? A gente bota a mão na terra quando dá. Hoje não dá porque tá frio demais. E isso aí só fortalece o nosso organismo. Aumenta a nossa imunidade. Por isso que eu digo. Vale a pena se movimentar, se sujar. É o preço que paga, claro. Mas isso aqui, ó, a máquina vai lavar. E eu tomo um banho. Se eu me sujo, eu tomo um banho e tudo se resolve, né? Vídeo de hoje é esse. Fiquem sempre com a gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. As crianças pediram água. Ó, tá desse jeito. Aprenderam a tomar água na torneira. Pra jola e a pipoca. E não querem saber de tomar água nos potes. Só na torneira. Só que tá gelada, né? Tá dando um susto, pra jola. Tá gelada a aguinha. Agora só falta fazer cocô no vaso, né? Acho que vai ser difícil. Depois de velho, não consegue mais. Não aprende mais, né, bicho? Né, pra jola? Tchau, tchau.